Ah, olha só, o jejum intermitente pode ser uma arma poderosíssima para emagrecer de forma permanente, mas tem muita coisa errada sendo dita por aí sobre essa prática. Então, quer saber a real sobre jejum intermitente? Então, bora para o vídeo! Bem-vindo ao meu canal, eu sou o Rodrigo Polê, sou fundador do Emagrecer de Vez e também do Projeto Tribo Forte. Eu estou aqui semanalmente ajudando você com informações na lata sobre estilo de vida saudável, alimentação, emagrecimento, tudo para te ajudar a viver da melhor forma da sua vida. E agora, para começar, ninguém pode mais dizer que eu nunca saí na revista, no jornal, junto com a Débora Seco. Veja, o jornal A Crítica pediu minha opinião sobre jejum intermitente, que é a mesma prática que a Débora Seco usou depois de engravidar para perder o peso que ela tinha adquirido. Então, nesse vídeo aqui, eu quero te contar o que é o bendito do jejum intermitente e, além disso, dar também algumas dicas de como você pode fazer ele de forma correta. Então, vamos lá de cara, o que é o jejum intermitente e acabar com esse mistério? É muito simples. Basicamente, consiste em você ficar períodos intermitentes de tempo sem se alimentar. Ou seja, pular uma refeição aqui e ali. Como eu disse para o próprio jornal, todos nós já fazemos jejum intermitente em todos os dias, entre a última refeição do dia e a primeira do outro dia, incluindo o sono. O jejum intermitente é meramente uma extensão deste período natural de jejum. Então, veja, todos nós fazemos isso. E outra, jejum intermitente não é. Jejum intermitente não é. Comigo, vai lá. Não é. Dieta. Jejum intermitente não é dieta. Dieta é se alimentar. É o próprio conceito da palavra comer, né? Jejum intermitente significa não comer. É o oposto de dieta. Então, não caia no conto por aí de ver dieta de jejum intermitente, porque isso não existe. Quem fala isso não sabe o que está dizendo. Então, basicamente, o jejum intermitente é você ficar períodos mais extensos sem comer. Então, se você vai lá, comeu sua janta, foi dormir, levanta de manhã cedo, ao invés de você tomar o café da manhã às sete da manhã, você pula o café, vai trabalhar e almoça ao meio-dia. Por exemplo, parabéns se você fez jejum intermitente, que provavelmente foi de 16 horas, mais ou menos. Que é um dos protocolos que eu mais gosto, como eu disse para o próprio jornal, é um protocolo que se adapta muito bem ao estilo de vida. O protocolo 16-8. O que significa? Você fica de jejum 16 horas por dia e come durante uma janela de 8 horas. Um exemplo, você janta às 8 da noite, aí você vai dormir e vai, pula o café da manhã e come ao meio-dia. Parabéns, você ficou 16 horas de jejum. Esse é um modelo que eu gosto muito. Simples assim. Aliás, esse protocolo 16-8 se adapta muito bem ao estilo de vida, porque é fácil de pular o café da manhã às vezes, né? Mas você não precisa necessariamente só pular o café da manhã. Não precisa ser todo dia, você faz quando você quiser. Tem gente que pula todas as refeições, por exemplo, come janta hoje e amanhã só come a janta de novo. Então, o jejum de 24 horas, por exemplo. Tem várias formas de fazer isso. Tem vários vídeos aqui no canal que você pode ver sobre jejum intermitente, que eu passo mais detalhes de como ele funciona. Mas isso aqui é para te dar uma iniciação rápida, assim, do que é e o que não é isso aí. Para emagrecimento, é extremamente poderoso o jejum intermitente. Inclusive, no meu programa de emagrecimento, o código emagrecer de vez, é utilizado. Eu ensino lá passo a passo, certinho na semana, como fazer jejum intermitente para potencializar o emagrecimento. Por que ele é bom para o emagrecimento? Porque esses períodos sem se alimentar, você vai ajudar o seu corpo a restabelecer o funcionamento normal dos hormônios queimadores de gordura. Como, por exemplo, você vai reduzir a insulina, dando liberdade para os hormônios que queimam gordura de queimar o medito da gordura. Esse é um só dos fatores. Então, hormonalmente falando, o jejum intermitente é muito proveitoso. E, de novo, revisando, se você nunca ouviu falar, o que é jejum intermitente? É estender o período de jejum que todos nós já fazemos todo dia. Todo mundo já vai dormir e acorda de manhã e come. Ninguém costuma comer durante a noite. Então, todos nós já fazemos jejum. É uma coisa absolutamente natural. Às vezes você não está sem tempo no trabalho, você toma um café da manhã, está sem tempo, tem reunião, perdeu o almoço, só vai jantar. Parabéns, você fez jejum durante o dia. Então, não é isso. É só isso. Não tem mágica, não tem milagre. É basicamente isso. Mas existem formas corretas de fazer no dia a dia. Agora, é aconselhado para todo mundo? Não, não é aconselhado para todo mundo. Principalmente, ele é desaconselhado para mulheres grávidas, para crianças, para pessoas com problemas psicológicos, pessoas com problemas emocionais e para pessoas que estão tomando medicamento. Então, independente do caso, sempre procure uma orientação profissional para te ajudar, alguém da área, para te ajudar a seguir esse processo. Aliás, se você não segue o canal ainda aqui, siga aqui, porque semanalmente eu estou aqui passando informação para você fácil, correta e direta sobre o estilo de vida saudável. Então, assina o canal aqui, segue ele, já liga a notificação aqui para você não perder nenhum desses conteúdos. Agora, já já vou dar uma dica para você, que é uma das principais que facilita bastante a prática de jejum intermitente. Mas antes, eu preciso falar para você uma ressalva. Uma ressalva importante que eu falei para o jornal também. Eu quero manter você a par disso, tá? Como eu disse no jornal, é também importante lembrar que uma alimentação forte, um estilo de vida alimentar correto, baseado em evidência, é mais importante e precisa vir antes do início da prática do jejum intermitente. O que significa? Comer bem, adaptar o seu estilo de vida alimentar a uma alimentação forte, com uma alimentação baseada em evidência, como eu falei, uma alimentação onde você não controla o quanto você come, você controla o que você come, você restabelece o funcionamento natural, hormonal do seu corpo. Você nem precisa fazer isso antes de começar a brincar com o jejum intermitente, porque a tua vida vai ser muito mais fácil. Se você parar do jeito que você está aí e decidir começar a fazer o jejum intermitente, você vai sentir uma fome do caramba, pode se sentir mal, pode ter vários outros problemas, porque você precisa adaptar a sua alimentação antes. Isso é crucial no meu programa Código Emagrecer de Vez, eu explico tudo isso e ensino como fazer. Tenha isso em mente, independente de qualquer coisa. Você precisa corrigir a sua alimentação antes. Isso é muito mais importante do que seguir o protocolo de jejum intermitente, ok? E uma grande dica que vai facilitar bastante quando você for fazer seu jejum intermitente, naquelas horas onde você não vai comer, você está acostumado a comer, você não vai comer, vai dar vontade. Uma dica bastante importante, que o pessoal tem bastante sucesso com ela, é mantenha-se ocupado. Mantenha-se ocupado, mantenha a cabeça ocupada, vá trabalhar, faça as coisas que você precisar fazer há bastante tempo, enche a sua lista de tarefas, coisas para você fazer. Aproveite esse momento que você não vai se preocupar com alimentação, em comer e lavar a louça, etc, para ser produtivo. Com isso vai passar muito rápido o tempo. Se você ficar com ósseo, ficar aí à toa sem fazer nada, você vai sentir vontade, vai ser muito mais difícil você não sucumbir à vontade de comer, ok? Então mantenha-se ocupado, essa é uma dica preciosa. E quer saber os resultados que as pessoas têm ao seguir uma correção alimentar, seguida de um protocolo de jejum intermitente correto? Vou te contar com casos de sucesso de hoje, que quem mandou para a gente aqui, foi a Mônica Quintino. Ela falou, Resultados maravilhosos, eu mergulhei de corpo e alma. Hoje eu começo a segunda fase, confiante, entusiasmada, determinada e feliz, pois estou alcançando meus resultados sem sofrimento. Acreditem, peso, menos 8.2 quilos em 30 dias só. Por quê? Ela está começando a segunda fase agora, do programa Código de Mago Cê de Vez. A primeira fase dura 4 semanas, então ela perdeu 8.2 quilos em 4 semanas apenas, sem contar caloria, sem se exercitar, fazendo de forma correta, inclusive com o protocolo de jejum intermitente também, como ela disse, sem sofrimento, porque ela está fazendo de forma correta. E eu quero te ajudar nisso, se você precisar também, é só você ver a apresentação do programa aqui, em código emagrecedivez.com.br. No mais é isso, jejum intermitente é simples, como eu falei, não tem mistério, só tem que fazer de forma correta, ok? Eu espero ter ficado claro para você, o que é o jejum intermitente. Se você quer mais informação sobre isso, veja meus outros vídeos aqui no canal, tem vários jejum intermitente. Entra no meu canal aí, procure por jejum intermitente, e vai listar todos os vídeos que contém esses conteúdos para você. Você vai ficar expert nesse assunto e aproveita e siga esse canal aqui. Semana que vem eu estou aqui de novo com mais informação bacana para te ajudar a viver da melhor forma da sua vida, de forma correta, tranquila, estilo de vida. É isso aí, um grande abraço, a gente se fala, até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti